E aí Vamos ao nosso capítulo 14 do Bhagavad Gita, certo? Por que nós viemos parar no capítulo 14? O capítulo 13, ele fala sobre o campo e o conhecedor do campo. Que, basicamente, o que a gente veio estudando nas nossas 20 tais sessões anteriores está dando, digamos assim, uma prévia. Não é que a gente falou tudo que estava no Bhagavad Gita, ok? Mas o que a gente estudou até aqui permite a gente, de alguma forma, chegar até o capítulo 14, que é transcendendo as gunas. De uma forma onde o linguajar dali, a gente já vai ter, digamos, uma familiaridade suficiente para conhecer eles. Então, gostaria de convidar vocês a passear um pouco sobre esses versos e depois a gente comentar eles. Então, Krishna diz, o Senhor, né? Mais uma vez, eu vou falar para você, ó Ardina, sobre um conhecimento, uma sabedoria que é capaz de transcender todos os conhecimentos. E, com essa sabedoria, os sábios de todas as eras alcançaram uma perfeição final. Ao se dedicar a essa sabedoria e incorporar ela em suas vidas, eles se tornam bem estabelecidos, bem centrados em mim e não renascem jamais numa nova criação, quando tudo vai para a dissolução final. Aí tem uma parte mais cosmogônica, mas que seja. Aí vamos lá. Na minha, no meu útero, na minha capacidade de criação, existe a Prakriti original, Mahat Brahma, aí tem vários nomes. E ali eu, enquanto princípio fundamental, alma primordial, deposito a minha potência, a minha inteligência, a minha, meu brilho. E isso faz com que tudo seja nascido. Ó, filho de Kunt, de todas as formas que são produzidas, sempre será produzida a partir dessa combinação, de uma matéria primordial, a Mahaprakrit, e da consciência suprema, que não faz parte dessa Mahaprakrit. Dentro dessa Mahaprakrit, ó, não vou aqui falar, aquele que é de braços fortes, Mahabarro, existem três características, três fundamentos principais. Um deles é Sátua, outro deles é Herádias, e outro deles é Tamas. Eles existem fundamentalmente nessa Prakriti original, é da natureza delas. E dessas três Gunas, Sátua é capaz de te trazer, despertar espiritual e saúde. Porém, isso é muito importante, ela faz com que o, a pessoa, o praticante ali, fique preso à busca de uma felicidade ou paz, e fique preso à busca do conhecimento espiritual. Aquele que fica preso a Herádias, ele fica apegado à paixão, à busca da realização dos seus desejos materiais, e ao resultado das ações. Ó, Bharata, aquele que fica preso a Tamas, fica preso a ideias errôneas, sobre o que é verdadeiro, eterno, e o que é ilusório, impermanente, e fica sempre, de alguma forma, letárgico e sem clareza, buscando que a matéria, de alguma forma, possa ter algum sentido, pois ela vive uma vida sem sentido. Portanto, Arjuna, lembre-se que Sátua aprisiona o ser na busca da espiritualidade, da paz. Rajas prende o ser na busca da ação e do resultado da ação. E Tamas prende o ser apagando o seu discernimento e fazendo com que ele enxergue o material como verdadeiro. Algumas vezes, Sátua está predominando, fazendo com que Radias e Tamas fiquem no segundo plano. Algumas vezes, Radias predomina e fazendo com que Sátua e Tamas vá para o segundo plano. Outras vezes, Tamas predomina, fazendo com que Sátua e Radias vão para o segundo plano. Ou seja, na criação, nunca Sátua está plenamente presente e os outros não estão. Mesmo quando Sátua está predominando num processo espiritual, ele ainda assim tem que ficar de olho no Radias e Tamas ali por trás. Fique sabendo, Arjuna, que quando a pessoa cultiva Sátua, a luz da sabedoria faz com que os sentidos do corpo sejam banhados de presença divina. No caso do Radias, a ganância, uma agitação e um estado de desejo exacerbado ficam proeminentes. E no caso de Tamas, um estado de apatia, um estado de torpor, um estado de depressão, pavor, falta de entendimento sobre a natureza fundamental da alma se tornam preponderantes. Aqui foi até o verso 13 do capítulo. A pessoa que morre com o estado de Sátua predominante, ao renascer, ele acaba renascendo em planos divinos, mas ainda assim não está liberto. Quando a pessoa está prevalecente de Radias no momento da morte, ele vai nascer entre aquelas pessoas onde a busca dos sentidos é predominante. e quando ele morre em Tamas, ele vai para situações onde a reencarnação se dá de uma maneira muito torpe, muito obscurecida, muito carnal, muito sem uma presença de espiritualidade. É dito que o resultado das ações sátricas é um estado de harmonia e pureza. O fruto das ações sátricas é a frustração. E o fruto das ações tamásicas é um estado de ignorância, deveria ser em português algo do tipo torpor, desespero também seria uma palavra boa. Então, dessa forma, Ardina, a sabedoria ela surge de sátua, a ganância e as paixões perturbadas de Hádias e um estado de desesperança, de a pessoa se sentir sem ela se sente apática é o resultado do nasce de Tamas. Aqueles que estão estabelecidos em sátua progridem espiritualmente em Hádias eles têm resultados para um lado e para o outro de uma hora está indo favorável ficam dois para lá dois para cá e aqueles que estão reverenciando estão seguindo uma rotina tamásica eles ficam cada vez mais presos na teia da aranha da matéria. Quando uma pessoa percebe que a criação não é nada mais do que essas três gunas ela vai além dessa prisão e ele começa a voltar a sua própria essência a minha existência. Tendo transcendido os três modos da existência da prakriti o homem a pessoa finalmente é libertada do ciclo de renascimento e atinge a libertação a imortalidade. Então Arjuna diz aí estamos no verso 21 Ó Senhor como que eu posso distinguir aquele que transcendeu os três modos? Como é o seu comportamento? E como ele transcende ele se coloca acima além das três gunas? Então o abençoado Senhor diz Ó Pandava Arjuna aquele que não tem nenhuma digamos assim discriminação não tem nenhuma repulsa por nenhuma das três pela presença e nem pela ausência de nenhuma das três aquele que de uma maneira não perturbada sem ficar se preocupando será que agora eu estou sátil será que eu não estou percebe que toda a criação opera através das três gunas que diante da alegria e da tristeza do ser culpado ou ser elogiado ele se mantém centrado de uma forma a não se sentir batido ou ventado ou ventado por essas manifestações internas que não fica procurando respeito ou não fica digamos incomodado pelo insulto aquele que é capaz de abandonar todo o sentimento de que as suas ações são causa dos resultados esse sim é aquele que é tido como uma pessoa que está além das três gunas aquele que serve a mim ao divino de uma forma focada e que se devota a um serviço em prol do divino e da humanidade se torna um um ser espiritualista um brahma porque ó Arjuna eu sou a base do infinito eu sou imortal eu sou indestrutivo eu sou o Dharma eterno e eu sou a bem-aventurança sem restrições e assim no capítulo 14 do Bhagavad Gita chamado a união com o divino através da transcendência das três qualidades da matéria Shikrishna revela a Arjuna o seu discurso do Upanishad do Bhagavad Gita do sagrado Upanishad do Bhagavad Gita Om Tat Sat Done Vamos aos comentários para ver oros o 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 Legenda Adriana Zanotto